Eu sou homem pelo tempo Eu sou homem pelo tempo Todo年前 eu sou homem pelo tempo Todo shit tem retorno Sempre muito bem meu Pode o que meu coração Você pode o que meu acaso Eu sou homem pelo tempo Naleve-o Eu sou o filho de uma capoeira, eu sou o filho de um bem-vado. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Nunca será boiça 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 Nunca será boiça